Música 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 Jesus Christi naisa, our way off. Lawa unanesa, our way off. Oye na yeowa, our way off. Jesus Christi nacks, our way off. Atopalaya nags, our way off. Las badas unanesa, o o o ibe yo na ye wa o na ye wa o wa yu wa po Yetumeshushala Jesus 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 Vai uo xe ou jesu no keu Vai uo xe ou jesu no keu Vai uo xe ou jesu no keu Música 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 Música